O governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, lançou um calendário único de vacinação contra a Covid-19 para todo o Estado. Entre as principais novidades está a inclusão de três categorias, as prioridades para imunização. E Santa Catarina é o primeiro Estado a adotar regras sugeridas por entidades médicas para escolher qual paciente terá prioridade em vaga de UTI. Hoje o Brasil registrou um novo recorde diário de mortes por Covid-19 com 3.780 óbitos causados pela doença, de acordo com dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Segundo o governador em exercício do Rio, Cláudio Castro, a unificação do calendário foi um pedido dos prefeitos. O que a gente estava percebendo era uma grande migração de pessoas de um município para o outro. Então eles solicitaram que o governo estadual fizesse um decreto balizando, criando esse calendário único. A gente está publicando hoje e a intenção dele não é criar obrigação, é criar um balizador para que isso possa ser dialogado com os municípios. Ele também anunciou que três categorias serão priorizadas na imunização. Profissionais de saúde abaixo de 60 anos, das áreas de segurança pública e da educação. Eu tenho dito sempre que a escola deveria ser a última a fechar e a primeira a abrir. Mas nós precisamos de uma escola absolutamente segura. Precisamos que os pais, que os profissionais, tenham a tranquilidade, tanto os profissionais de ir trabalhar, quanto os pais e os próprios alunos de levar, de ir para a escola, levar os seus filhos, e possam voltar com tranquilidade, sabendo que esses professores, que esses profissionais todos, que esses trabalhadores todos da área de educação já vão estar devidamente imunizados. Castro disse ainda que a taxa de ocupação dos leitos de UTI no Estado diminuiu de 92% para 87%. Atualmente, mais de 700 pessoas aguardam uma vaga na terapia intensiva. E ontem, o Conselho Regional de Medicina do Estado reforçou a recomendação aos médicos para que tenham cautela no uso dos medicamentos do chamado kit intubação. O temor é o de que esses fármacos, fundamentais em procedimentos para pacientes com covid-19, que precisam de intubação traqueal e ventilação mecânica, comecem a faltar no Rio. Em Santa Catarina, a Secretaria de Saúde decidiu adotar um protocolo de triagem para decidir quais pacientes com covid-19 que aguardam na fila de UTI serão transferidos e quais vão receber um tratamento paliativo. No Estado, mais de 350 pacientes aguardam uma vaga em leito nas unidades de terapia intensiva. De acordo com o protocolo, agora em vigor em todos os hospitais, a faixa etária não faz parte dos critérios. No entanto, pacientes que não têm doenças avançadas e estão em bom estado de saúde física tendem a ter prioridade por terem mais chances de sobreviver à internação. Em Santa Catarina, mais de 10 mil pessoas já morreram em decorrência da doença. E além de lidar com o colapso no sistema de saúde, o Rio Grande do Norte também investiga desvio e roubo de vacinas. A Secretaria de Saúde de Mossoró confirmou que dois frascos com 20 doses de imunizantes contra a covid-19 desapareceram de um posto de vacinação do município. Segundo a Prefeitura, o prédio não tem sinais de arrombamento. E por isso, uma sindicância vai ser aberta para apurar esse sumiço. Esse não é o primeiro caso no Estado. No dia 22 de março, assaltantes invadiram um posto de vacinação em Natal e roubaram 20 doses da Coronavac. Dois suspeitos foram presos, mas as doses não foram recuperadas.